Fala galerinha do Garage RJ, seja bem vindo ao melhor canal, fica comigo até o final Estamos aqui na concessionária Megafor, da Ford na Barra da Tijuca Vamos fazer um vídeo andando pessoal, com a Rampage Temos duas aqui ó, temos uma Rebel 4x4 e uma Laramir 4x4 Esse barulho é de cascalho aqui ó, a Ford F-150 Motor V8 então, já dá pra ter uma ideia né galera É o mesmo motor do Mustang, só que com menos potência né Arranja, legal E aqui, vou mostrar pra vocês ó, tem essa Rampage Laramir Muito bonito, eu acho que vai ser esse carro aqui que a gente vai fazer um teste tá Deixa eu ver se ela tá aberta aqui, ó, tá aberta Olha que bacana, detalhe aqui dos bancos Já mostrando um pouco de detalhes aí pra vocês do carro Porque a gente vai fazer um vídeo andando com o carro né Se for essa daqui, olha que legal Deixa eu ver se essa daqui é gasolina Que geralmente tem aqui ó, olha essa diesel 9 na cidade, consumo dela e 12 na estrada Olha que bonito Qual vocês acham mais bonita essa frente da Laramir ou da Rebel pessoal A Rebel é gasolina 7,9 na cidade, 9,7 na estrada Na gasolina Bom, quando ela é diesel, ela tem um motor Que vem nos carros da Fiat né, da Jeep O Pratola Serra aí com 170 cavalos E quando ela é gasolina, ela tem um T4 Recaine Que é o que vem no Jeep Wrangler Com 272 cavalos 272 né, 0 a 107 segundos É bem interessante A proposta quando tem um motor turbo gasolina Tá Vamos ver se ela aqui tá aberta pra mostrar pra vocês O preço dela também é bem interessante né É a primeira Ram feita monobloco Ela não é feita sob chassi Ó, mostrando detalhes pra vocês internos aqui do carro A chave ó A chave escrito Run Muito bacana pessoal Então já deixa o like Se inscreva no canal Bom pessoal, vamos andar aqui com o carro agora A gente tá com a Rampage Rebel com motor gasolina Essa aqui tem 272 cavalos 40 de torque Torque disponível em baixa rotação Lembrando que quando é gasolina E 4x4 o câmbio automático é de 9 velocidades Gera-se em 7,1 segundos Máximo de 210 km por hora A gente vai pegar aqui o primeiro obstáculo Vocês conseguem reparar aí Ó que bacana pessoal A gente vai testar aqui a parte de inclinação Da picape ó É impressionante Que ela mostra aqui o controle de tração e estabilidade no painel O legal desses carros hoje pessoal É que eles são muito tranquilos É muito mais fácil fazer off-road com elas hoje Porque o carro em si já é bem controlável Aqui a gente vai testar a inclinação dos dois lados Só mais um pouquinho aí Pode segurar no freio daqui a pouco Pode ir mais um pouquinho A gente vai pro rolete aqui ó Pessoal É impressionante como o carro é controlável Pra quem não sabe pessoal Esse carro aqui é feito na plataforma Smallwide 4x4 É de WB porque ela é a plataforma alongada Mesmo usada pelo Commander Feito o touro Tem aqui o painel digital Agora a gente vai passar nessa parte aqui A gente vai testar aqui a parte da tração dela pessoal Passar aqui Só a gente mantém a aceleração de leve aqui pro carro E passando E é muito suave pessoal Só literalmente dali 20% de pedal O carro já responde Ainda mais que essa aqui é gasolina Então também tem bastante potência Muito torque E fora o que é confortável né pessoal O legal desse carro aqui Da Rampage É que ela é a primeira RAM Feita monobloco Ela não é feita subchassi Como as demais E você tem essa versatilidade De um carro pra uso urbano Tem a versatilidade de um carro urbano E um carro com potencial Off-road Excelente né pessoal Aí pode manobrar aqui Pra poder É dá pra entrar assim mesmo Dá pra ir? Vamos ver alinhando Isso Só montei um pouquinho Parece que já pode ir subindo Um pouquinho depois Dos dois primeiros maços Os nossos retrovisões passando Eu vou pedir pra você segurar no freio É que ela tá aqui meio Joga um pouquinho mais pra cá Pode ir assim? Pode ir subindo assim Aí depois você puxa pra direita Tranquilo Ó pessoal 3, 2, 1 Vamos subir aqui ó Devagarzinho Tá Perfeito Isso aí só um pouquinho pra direita Daqui a pouco eu peço pra você freio Tá perfeito Batei assim Mais um pouquinho Aí freio Caramba É um freio na barriga Porque você tem que alinhar com o mastro E controlar aqui né Não pode acelerar muito Mas o carro é muito seguro pessoal Que bacana Só um pouquinho a frente Só um pouquinho a frente Passar dos dois últimos mastros E a gente vai usar o HDC Tá Isso aqui também é legal pessoal Que a gente vai mostrar Que ela vai frear De forma automática Totalmente isso Aqui Vamos usar esse botão aqui ó Que é o assistente de descida em ramo Tá Ó Eu vou tirar o pé do freio Vou segurar aqui o volante ó Tirei E o carro ó Sozinho ó Que legal cara Show de bola pessoal E ela continua freando ó Eu acelerei Ela começa a soltar o carro Isso é legal pessoal Principalmente pra lugar que tá Com Barro né Assim um lugar Pouca aderência Isso Pouca aderência Não tem muito Segurança E aí você usa esse HDC Olha aí pessoal Agora vamos fazer O teste de inclinação ó É negativo O motorista pra baixo Aham Ó Que legal cara Show de bola O carro é incrível pessoal Realmente eu queria testar A rampage pra mostrar pra vocês Que a gente já andou Nas outras picapes né Mostrar essa Aham Como é que é a sensação De andar com o carro Porque Você tem um carro Que é Monobloco Né E aí você tem Toda essa questão Do potencial off-road Agradecer ao nosso amigo aqui O instrutor aqui O Renatão aqui Mais uma vez É isso aí pessoal Bom galera Acabamos de andar Com a rampage A gente andou na Rebel Gasolina Foi até interessante Pra mostrar pra vocês Essa aqui é uma 1500 Olha que legal Uma 1500 Limited Esse carro tem Suspeção pneumática Pra quem não sabe Então foi bem bacana Essa experiência Poder trazer isso Pra vocês mostrar Como que é o potencial Off-road Desses carros né É bem interessante Então peço que você Já deixe o like Se inscreva no canal Galerinha Rumo aos 100 mil Inscritos Interessados Na Na RAM né A gente grava muito Lá na Usa Star Contato Afonso Do consultor Afonso Lá na Usa Star A gente grava muito Os carros lá Da A RAM Inclusive né Então Tá aí Tá visto o vídeo Espero que vocês tenham gostado Mostrando esse vídeo Mais diferente né Mostrando aí Como que é dinâmico Eu queria muito ter andado Na RAM Rampage E aquela Gasolina Rebel Gasolina Com 200 E 72 cavalos 40 vírgula de toque Aquela picape Se eu não me engano Ela tem ali 600 e poucos quilos Que ela consegue carregar Na caçamba Agora eu não lembro Na descrição do vídeo Tem toda a ficha técnica Pra vocês Da Rampage E é um carro legal Como eu falei É a primeira RAM Monobloco Ela não é sobre chassi Motor gasolina Mas é muito legal Porque você tem todo o conforto Luxo a bordo Aquele carro Tem som da Harman Kardon Então vale super a pena Você que não quer Uma picape muito grande Mas quer uma picape Precisa de caçamba Precisa da ação 4x4 Inclusive pessoal A Rampage Ela tem incomodado Inclusive as vendas Desse carro aqui Da Maverick Porque a Rampage Ela é fabricada aqui É uma picape Com preço muito competitivo É a mais potente Das picapes hoje De 272 cavalos Enquanto a Marock Tinha 258 Mas a Marock Ela é maior Essa obcha Ser outra proposta Mas dessas picapes Assim desse porte A Maverick Veio com 200 Não A Maverick Era 258 Se eu não me engano E a Marock Era 252 256 Agora eu não lembro Aí agora A Rampage Com 272 É bem interessante Né pessoal Então já deixa o like Se inscreva no canal Esse evento Tá aqui na Mega 4 Então acompanha eles Se você quiser ver Em um evento desse E poder testar Um dos carros Tem a Silverado ali A gente já fez vídeo Da Silverado Tá lá no fundo Então Ela não tava disponível Aqui pra poder andar Mas se você quiser Conhecer a Silverado Procura Gmais A consultora Fabiana É isso aí galerinha Valeu